Pátria, contra a pátria brasileira, não vou te correr, mas eu vou te falar rapidamente no dia seguinte após a intervenção, o que pode acontecer no dia seguinte após a intervenção popular, constitucional, com apoio de toda a sociedade bem, inclusive os militares caindo o Congresso, caindo o PT, sendo dissolvidos os partidos Montar-se em linha, uma junta, uma junta interna composta de 20 mil